Nós estamos hoje aqui no município de Cristal, acompanhando o embarque e uma EPE de 12 mil terneiros, cujo destino final é o Egito. Nós estamos aqui fazendo o trabalho de fiscalização sanitária desses animais, onde a gente observa o cumprimento das legislações e protocolos internacionais, nacionais e estaduais, visando com isso dar uma garantia na sanidade do rebanho que está sendo exportado, bem como observar os protocolos de bem-estar animal e outras questões que nos competem avaliar nesse trabalho. A gente conta aqui com a Supervisão Regional de Pelotas, Cristal é o município que pertence à Supervisão Regional de Pelotas, tem o corpo técnico, onde a gente acompanha a emissão de documentos, o carregamento dos animais, o lacramento, enfim, toda a questão que é obedecida dentro do protocolo de embarque e transporte dos animais até o Porto Rio Grande. Nosso primeiro todo se dá em função do bem-estar animal. Nós nos responsabilizamos pelo carregamento, fazendo com que os animais viajam confortavelmente até o seu destino, não deixando que maltrate os animais. Então é proibido o cachorro aqui para trabalhar. O choque, por exemplo, daqui o choque é proibido, não se usa choque aqui dentro, entendeu? A gente procura evitar a gritaria em torno do brete, para não estressar o animal. E o volume de animais do caminhão também é extremamente considerável para o nosso. A gente está sempre subindo os caminhões e vendo o peso dos animais, mais ou menos, que estão e o que cabe de média no caminhão para a gente manter aquela média. Isso a gente faz com muito esmero, com muito carinho, 24 horas por dia, sem parar. É um processo que a gente está, desde outubro, fazendo. Cada país tem regras específicas. Então tem um protocolo assinado entre o país comprador com o Brasil. Então são acordos pautados pelo nosso Ministério da Agricultura, Comércio Exterior. Eu vejo como positivo, né? Hoje, nesse embarque aqui, tu pode presenciar, mas seguramente tem mais de 200 pessoas trabalhando, né? Nos últimos 24 meses, são mais de 1.100 produtores que fazem parte dessa cadeia. Então, estou falando só dos fornecedores de terneiros, né? Então, fora eles, tem o produtor que nos vendeu a silagem, o milho, a aveia, a fábrica de ração, que trabalha bastante para nós. A indústria de medicamentos, o transporte disso, né? Então, estimamos hoje em torno de 250, 300 viagens. São caminhoneiros que trabalham nesse projeto. A gente julga que a gente movimenta a economia num tipo de negócio que muitas vezes dá o equilíbrio de satisfação do produtor, né? Então, assim como a soja exportada, assim como vários outros commodities são, eu acredito que é salutar para o agronegócio como um todo, né? Ele acaba trazendo riqueza para o Estado, nivelando a preço a níveis internacionais. Então, a gente acredita estar agregando, sim, na cadeia do agronegócio. É uma operação muito importante para o nosso Estado, né? O Brasil é um país enorme que tem a pecuária em 100% dos seus municípios, né? As operações se qualificaram muito a partir do acidente de Vila do Conde, né? Em termos de segurança da navegação, com a inspeção prévia dos navios. Em Rio Grande, nenhum navio entra sem ser previamente inspecionado pelo Port State Control. Se ele tiver com todas as condições de navegabilidade, segurança, a navegação adequadas, ele entra. E também cuidados com relação à planificação desse navio, para não haver nenhum tipo de incidente durante o embarque dos animais. Fomos precursores de algumas técnicas de operação visando o bem-estar animal. Não usamos nenhum tipo de estímulo ao animal que não esteja enquadrado pelo mapa. Pelas técnicas de bem-estar animal, nossas equipes foram treinadas por veterinários habilitados há tanto. Portanto, a gente acredita que somos um precursor de vários modelos de bem-estar animal na Operação Portuária no Brasil. Atualmente, todos os EPEs do Estado do Rio Grande do Sul estão aqui em municípios da Regional de Pelotas. Então, são servidores, técnicos agrícolas, médicos veterinários, servidores administrativos que fazem todo o procedimento, a fiscalização lá no EPE. Depois, a emissão das guias, as GTAs, as guias de trânsito animal, do EPE até o Porto. E aqui, a última parte aqui é o final. Então, a Secretaria está presente em todos os momentos. Claro, aqui o embarque no navio é responsabilidade do Ministério da Agricultura, mas a gente trabalha em conjunto com o Ministério durante todo o processo. E debate muito a questão do bem-estar, mas existem normas bem estabelecidas e muito bem cumpridas. Então, as empresas, os produtores que não respeitam o bem-estar animal, eles são autuados. Existe legislação federal e estadual para a questão do bem-estar. Então, existem sim autuações, existem multas ao respeito ao bem-estar. Então, o nosso papel também é esse, preservar a sanidade, mas respeitando a vida animal. Então, o nosso papel também é 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 o nosso papel.